Bom dia. Bom dia, é uma honra abrir novamente o nosso seminário, no segundo dia, em nome do professor Alisson Paulinelli, do Instituto Fórum do Futuro. Então, damos sequência à discussão sobre os desafios da Ciência e o Novo Pacto Global do Alimento. Ontem, nós aprendemos muito sobre a audácia de pensar um país melhor. Realmente foram ideias bastante instigantes, importantes. Aprendemos que, se a gente não desenvolver tecnologia para escalar a produção de tambaquinho e cativeiro, a China vai fazer isso por nós. Ou seja, essa visão de sair do extrativismo para gerar empregos e renda e tecnologia na Amazônia ficou muito clara em todo o debate da tarde ontem. E agora a gente começa com um painel que chamou muita atenção desde ontem a muitos dos participantes, que é o controle biológico. Eu próprio fiquei muito surpreso com o que já está sendo feito e não aparece devidamente na grande mídia. E mais surpreso ainda com o que o Evaldo, que é entomologista, a Baia, estão assinando para 2030, com pelo menos 30% do mercado de controle de praias totalmente biológico. Agora, isso pode ser antecipado. A mágica é simples, investir em ciência, tecnologia e inovação. Eu passo a palavra para o presidente do CNPq e coordenador científico do Fórum do Futuro, Evaldo Virela. Por favor, professor. Bom, inicialmente, agradecer a presença de todos e ao Fórum do Futuro por esse evento, porque ele traz a conotação acadêmica, científica, mas com a perspectiva de mercado, com a perspectiva de transformação. Eu vou perguntar para você, Steven, você está ok? O tradução está ok para você? Steven, o microfone está ok? O microfone está ok. Sim, eu posso ver a tradução, mas é ok. Please continue, se você quiser. Não, não, espera aí. O microfone está ouvindo a tradução. Steven, você deve clicar no translation icon, porque existem dois icons, enter as listener, ou enter as translation, ou seja, algo relacionado com isso. Pode ser tradução, em vez de tradução. IP. Interpretação. Isso é um globo. Sim, eu posso ouvir. Tem um globo. O que é que ele refere o nome de Interpretation? É só. Ok. Obrigado. Bom, então, eu acho que o grande salto que está se pretendendo aqui no Fórum do Futuro é exatamente dar mais visibilidade ao que nós estamos fazendo na ciência. Como diz o Fernando, é surpreendente para as pessoas o que está se fazendo em controle biológico, lembrando que o Brasil tem o maior congresso de controle biológico do mundo. Reúne a cada dois anos cerca de 2 mil pessoas. Então, é um ativo muito grande, mas é para conversa entre nós mesmos. Não é bem com a sociedade e nem com o mercado. Então, vai ficar aqui uma possibilidade, um desafio para o Ângelo Palini, que é um dos ícones do nosso controle biológico, juntamente com a Madeleine, para a gente, talvez, quem sabe, eu tenho visto aí alguns movimentos muito interessantes no mundo todo, onde a ciência se junta muito aos produtores. Eu sei que ambos têm muita ligação, mas precisaria, talvez, criar uma associação com os produtores. E tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, que, por exemplo, na irrigação, eles criaram o Dia Nacional da Irrigação. Quer dizer, não precisa passar em Congresso Nacional nem nada, simplesmente se criaram e está dando um ibope tremendo, juntando as forças da ciência com as forças dos produtores, que estão ávidos por sustentabilidade. Quem sabe a gente consiga fazer uma coisa dessa na área do controle biológico, para que a gente possa, em 2030, realmente, já ter um mercado mais ativo de controle biológico, que tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade, tem tudo a ver, aliás, com o desenvolvimento sustentável, e tudo a ver com emprego e renda para o agro-brasileiro. Nós vamos começar, então, inicialmente, nós vamos pedir, então, a Madeleine para fazer a intervenção dela, e Madeleine tem uma, além de todo o background, ela tem uma inserção real na produção agrícola, em várias, principalmente, em café e outras áreas no Brasil. Então, é um bom exemplo do que a gente precisa correr atrás. Tem um caminho aí. Muito obrigado, então, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande. E ter aqui também o doutor Steven Paul é muito interessante, porque a gente está buscando essa interação internacional cada dia mais. Ângelo e Madeleine têm uma interação muito grande internacional, principalmente com a Holanda e com a Califórnia. Isso está muito no currículo deles, na prática deles. Mas a gente precisa buscar outros modelos também, além do científico. Madeleine, por favor, muito obrigado aí pela sua apresentação. Bom dia a todos. Evaldo, muito obrigada pela introdução, e mais ainda pelo convite de participar desse evento, desse fórum que estou acompanhando desde ontem. Está realmente muito interessante. Eu agradeço também ao Fernando Barros pela organização e pelo convite, e ao ministro Alisson por essa iniciativa. Então, o tempo nosso aqui é curto, né? Vou tentar resumir um pouco do que a gente tem feito em controle biológico e o que precisa dentro desse contexto que o professor Evaldo comentou. Só que eu vou falar mais, vou focar mais aqui no controle biológico um pouco menos conhecido, que é o controle biológico conservativo. Eu sou pesquisadora da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, da Epamig, desde 1992, e trabalhei sempre com controle biológico. E eu vou focar hoje mais no exemplo do café, mas a gente tem umas outras culturas que a gente trabalha aqui. Mas devido à importância da cultura, tanto para o Estado como o Brasil, nós trabalhamos muito com o café na Epamig. Então, antes de eu entrar justamente no tópico, eu queria posicionar esse tópico no cenário atual. Então, eu acho que é muito óbvio, por todas as palestras, as falas que nós ouvimos ontem, por tudo que a gente tem visto, né? Que é uma necessidade crescente de produzir alimentos. E nós estamos em termos de mudanças climáticas, né? Elas estão acontecendo e nós precisamos fazer alguma coisa para mitigar isso. Com isso, e também por outras causas, nós temos um cenário de biodiversidade ameaçada, quer seja por algumas práticas, tanto não só da agricultura, né? Talvez até menos da agricultura, como outras, né? Desmatamentos e práticas de consumo e diversas. Mas aqui, chegando ao nosso ponto, nós temos um problema sério de resistência das pragas aos agrotóxicos. Então, há pouco tempo atrás, a revista Science dedicou um número só para isso. E há uns seis anos atrás, o número de espécies resistentes a pelo menos um princípio ativo de agrotóxico superava o número 500, 500 espécies. E isso vem crescendo, né? E nós temos também problemas de resíduos desses produtos nos produtos agrícolas. Até pela falta de ineficiência, começa a haver mais pulverizações e, com isso, o maior acúmulo desses resíduos. E, com algumas dessas práticas, também nós temos problemas de saúde humana, principalmente intoxicações, e saúde ambiental, porque a gente sabe que muito do que é aplicado não vai só para a praga, vai para o ambiente inteiro. Então, é mais ou menos nesse cenário que a gente vai posicionar aqui esse controle biológico, né? A gente sabe que não tem uma solução única. Não é só o controle biológico que vai resolver. Então, hoje não é aqui, não vai apresentar a solução, né? Mas a gente sabe que é necessário a utilização de métodos que sejam seguros, tanto aos agricultores como aos consumidores e ao meio ambiente. Mas eles precisam ser economicamente viáveis. Dentro desse conceito aí, dentro dessas necessidades, a gente tem o manejo agroecológico de pragas. no sentido do agro, da agricultura, e do ecológico, onde a gente estuda as relações ecológicas, as interações que a natureza já nos dá, as interações entre pragas e inimigos naturais, entre plantas e inimigos naturais. Então, é esse estudo que a gente se baseia para desenvolver práticas de manejo agroecológico, e mais especificamente, de controle biológico. O controle biológico, eu vou introduzir o controle biológico geral aqui, e a gente vai falar nesse painel de dois principais controles biológicos. O controle biológico aumentativo, que é aquele biológico mais aplicado, que o professor Angelo vai apresentar depois, e o controle biológico conservativo, que é o que eu vou apresentar aqui. independente da estratégia, o controle biológico é baseado na interação entre organismos vivos que controlam as pragas. Esses organismos vivos são os inimigos naturais, e as pragas são os insetos e os ácaros que atacam as culturas. Então, a gente tem algumas categorias, que a gente ouve falar muito, os macro e os micro-organismos. Então, nós temos a categoria dos predadores, que é dentro dos macros, que são aqueles que comem os outros insetos. Nós temos também, não só insetos, mas nós temos ácaros predadores, que são macros, e nós temos os parasitoides, que são aqueles que vivem dentro ou sobre os insetos, que também são macros, são grandes, a gente consegue ver, que são os parasitoides. E tem uma outra categoria, que é dos micro-organismos, que normalmente a gente consegue ver o sintoma que ele causa no inseto. Então, são os fungos, as bactérias, os vírus, que eles são, a aplicação deles é muito parecida com os insecticidas convencionais, a formulação deles. Então, tudo isso pode ser usado no controle biológico, aumentativo como no conservativo. Como eu falei, eu vou focar no conservativo, que, diferente do aumentativo, no conservativo não é liberado nada. Mas, ao contrário, não se fica sem fazer nada. Se manipula a paisagem agrícola para aumentar a eficiência dos inimigos naturais. Então, esse é o controle biológico conservativo. O aumento dos inimigos naturais é via aumento de condições para aqueles inimigos naturais que já existem, e que nós, no Brasil, somos campeões em biodiversidade e temos uma farta gama de inimigos naturais. Sim, nós temos muitas pragas, mas sim, também, nós temos muitos inimigos naturais. Eu vou exemplificar o controle biológico conservativo com o exemplo do café, que é uma das culturas, como o Evaldo também mencionou, e é uma cultura muito importante, tanto para os estados de Minas Gerais como para o Brasil. O Brasil é o maior produtor e exportador de café. Só para situar aqui o controle biológico, a necessidade, quando nós começamos a ver as tendências do café, em vários anos, eu peguei aqui essa de 2001, a primeira tendência, a primeira escolha dos consumidores, dos compradores, dos exportadores, é por um café sustentável e ético. E isso em vários lugares pode-se ver isso. Então, a qualidade, que até há pouco tempo atrás era o primeiro requisito, hoje, os consumidores, eles colocam como primeiro lugar a sustentabilidade. E existem até sites, isso assim, todo ano sai, até em seis meses, que explicitamente mostram as marcas de café que se devem evitar, porque elas não fazem mal somente ao nosso corpo, como você estava falando aqui nessa última linha, mas ao planeta. Então, a sustentabilidade é chave. O café também é um ótimo exemplo para mostrar como as mudanças climáticas podem inviabilizar uma cultura. O café, ele tradicionalmente, ele era cultivado nas partes mais baixas, com o aumento da temperatura, ele foi migrando para as partes mais altas, e se prevê que com o aumento da temperatura, os problemas de pragas vão piorar muito. Existe um trabalho feito em 2006, por Jarra Milho e autores, que mostram que a cada um grau de temperatura, de aumento de temperatura, a broca do café, que é a principal praga em todo o mundo, ela aumenta em oito vezes a sua reprodução. E com isso, o que acontece? Há uma tendência com esse aumento da temperatura dos plantios de café migrarem para áreas mais altas e ocorrer o desmatamento. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer alguma coisa, né? O que que, como são nossos sistemas, a maioria dos sistemas agrícolas convencionais de café? Como eu falei, eu estou usando o exemplo do café, mas isso ocorre com várias culturas. É isso, é café e café. Então, o que que nós temos num cenário assim? Um cenário propício para pragas, para pragas especialistas, que são as principais pragas do café. No caso do café, nós temos o bicho mineiro e a broca do café, que são especialistas em café. Então, eles não têm limitação de alimento numa paisagem assim. Só para vocês terem uma ideia, a broca do café é o único inseto que consegue desenvolver todo o seu ciclo na semente do café, devido à presença de uma bactéria simbionte no seu organismo, no seu intestino, que degrada a cafeína. Então, é difícil limitar o crescimento populacional das pragas no café. Mas, o bom é que nós temos também um exército de inimigos naturais que agem contra essas pragas. E eles estão lá disponíveis, só precisando que a gente dê uma ajudinha, voltando a fornecer recursos que eles precisam e que foram tirados dos agroecossistemas. A gente tem que voltar a colocar esses recursos. E como que a gente faz isso? Que é o controle biológico conservativo. Aqui mostrando a eficiência das vespas em controlar o bicho mineiro, que é a principal praga no cerrado do Brasil, a principal praga do café. Assim como o bicho mineiro, as vespas, elas precisam de presas, elas precisam de proteína, elas também precisam de outros recursos. Elas são diferentes das pragas que precisam só da planta. Elas precisam de pólen, de néctar, e isso elas encontram nos recursos florais. Agora, como elas vão encontrar, eu estou usando, como eu falei, a vespa como exemplo, mas são outros inimigos naturais, como elas vão encontrar isso numa monocultura do café, onde a floração é bem limitada e ela já é disputada por polinizadores. Então, é preciso fazer alguma coisa, né? A gente sabe, então, pesquisando várias estratégias, eu estou assim, pincelei algumas para mostrar aqui por causa do tempo e para mais identificar o que é o controle biológico conservativo, mas são anos de pesquisa. Então, nós selecionamos já na Epamig, com sempre parcerias com a UFV, plantas que podem ser usadas na cobertura, plantas de cobertura, como, por exemplo, o trigo morisco, que ele é adequado para inimigos naturais e tem outras características favoráveis para o plantio do café. A crotalária também, que é uma leguminosa que fornece pólen e é acessado por essas vespas também e é usado como um adumbo verde. Então, é uma longa seleção até chegar a essas plantas, até a gente colocar isso no campo e ver que funciona. Outro exemplo é o uso de sistemas agroflorestais de plantio de café. A gente sabe que algumas áreas que plantam café, a gente não consegue fazer um sistema agroflorestal, mas a gente pode fazer sistemas intermediários onde a gente tem plantas associadas ao café e essas plantas fornecem também alimentos para inimigos naturais, aqueles alimentos que não têm disponível o ano inteiro no café. E aqui só dando o exemplo de plantas que a gente pesquisou e que funcionam para associar com o café para controle biológico de pragas. Também a gente pode manejar o mato. O mato é riquíssimo, o nosso mato aqui tem picão, tem serralha, tem várias espécies que fornecem pólen e néctar. Enquanto alguns países precisam semear faixas com plantas que produzem flores, nós precisamos só manejar, a gente não precisa nem gastar semente. A gente, manejando o mato, a gente consegue fornecer esses alimentos para inimigos naturais. Mas tudo isso é feito com muita ciência, né? Não é só diversifica por diversifica, deixa o mato por deixar o mato. Isso tudo é fruto de muito trabalho, muita pesquisa, muita ciência até a gente entregar isso para o produtor. Esse aqui é só para dar alguns exemplos, não vou entrar em detalhes de nenhum trabalho publicado, é só para falar que tem um longo percurso até a gente entregar uma tecnologia para o produtor. Então, finalizando, o que eu queria mostrar aqui é que o controle biológico conservativo, que é aquele que eu mostrei, que através da gente aumentar a diversidade de plantas para aumentar a diversidade de inimigos naturais, ele tem várias oportunidades para a agricultura, não só o manejo das pragas, como mantém a biodiversidade, aumento de polinizadores, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, porque ao usar mais plantas, ao cobrir o solo, ao arborizar os plantios, ao implantar corredores, linhas, fileiras de plantas, a gente diminui a temperatura, diminui os efeitos também adversos desse aumento da temperatura. Com isso, nós podemos regenerar áreas agrícolas, são métodos seguros, ambientalmente seguros e para o homem também, agrega valor ao produto e também aumenta a eficiência de outros métodos de controle. Só para exemplificar, se você usa um fungo para controlar pragas, o fungo precisa de condições de umidade e temperaturas ideais para funcionar. Então, é isso que eu gostaria de apresentar. Aqui, eu me despeço, coloco à disposição aqui meu e-mail, meu contato, e fico à disposição aqui para depois, se tiver alguma pergunta, algum debate. E aqui agora, então, introduzo, aproveito aqui, a próxima palestra, que vai tratar de outra modalidade de controle biológico. Muito obrigado, Madeleine. Excelente, muito bom. Bom, depois nós vamos dar a oportunidade de uma pergunta aí, de onde isso está acontecendo, que você tem uma lida muito grande com produtores, então, talvez você possa dar um exemplo, afinal, de coisa concreta que está acontecendo. Doutor Ângelo Palini, Leís. Bom dia, pessoal. depois dessa bela apresentação, vou tentar, então, mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo com o controle biológico aumentativo. Então, o controle biológico aumentativo, como a doutora Madeleine falou, implica em você soltar, normalmente, inimigos naturais que você cria em laboratório e fazer com que eles funcionem mais ou menos como se fossem um inseticida biológico. Então, você vai jogar esses organismos num ambiente no qual ele é alvo para, onde tem um alvo para ser controlado. Então, isso já se debate, se fala muito, então, o meu enfoque hoje vai ser em cima desse controle biológico com ácidos, mostrando o que a gente está fazendo, o que existe no mercado e o que existe de possibilidades. Então, se a gente pegar um cenário, assim, falando do amplo, então, o que eu vou abordar aqui? Eu vou falar um pouquinho do geral, vou comentar o que se faz com o acro, o que a pesquisa, como a pesquisa chega a um produto e como que isso me dá um caso de estudo, mostrando com pequenos agricultores como que a gente vem fazendo controle com uma espécie como um morango, por exemplo, um produto como um morango. Então, se a gente pegar dados aí que a gente tem atualmente no mercado, já mostra, sim, por exemplo, na cana e na soja, em 2018, por exemplo, foi produzido por on-farm parasitóides como o titograma Galói, em cerca de 500 mil hectares, e hoje usa-se 1 milhão e 700. Codésia flavops, também, na cana, tem soltura de mais de 3 milhões e meio de hectares sendo usado. O baculovírus na soja, mais de 2 milhões, só nos anos de 80 e 90. Se a gente pega fungos vivos, como a Madeleine falou, quando a gente está falando de macros, agora com os fungos, tricodermas são aplicadas em mais de 5 milhões de hectares no Brasil. O helicoverpa zeia virus, em cerca de 1 milhão e 300 hectares. Bovéria, mais de 4 milhões, Metarides, mais de 4 milhões, bacilos, ou seja, o controle biológico vem sendo aplicado no Brasil, em largas áreas, em extensão. Então, é um mito dizer que não é possível produzir, aplicar controle biológico em grandes áreas, que às vezes coloca isso, controle biológico só funciona para pequenos agricultores e pequenas áreas orgânicas. Isso é mito. Então, a gente tem controle biológico aplicável em qualquer situação. Precisa, às vezes, de preencher gargalos, que faltam alguns produtos e técnicas para situações distintas. A gente tem uma gama diversa no mercado. Aqui tem um aplicativo lançado pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, que está na palma da mão, o produtor abaixa isso daqui, tanto no Google, no Android, como no iOS, e você tem na palma da mão todos os produtos registrados para o controle biológico. Então, isso daqui eu peguei ontem, com atualização 2020, olha, tem mais de 265 produtos biológicos registrados para uso do agricultor para diferentes pragas, e 320 inoculantes. Então, dizer que não existe produto no mercado disponível não é adequado, não é correto. Então, o agricultor tem já disponível produtos para fazer o manejo sustentável da sua lavoura. E como é que fica os ácaros? Bom, o ácaro vira um grande problema com as mudanças climáticas. Em ambientes mais secos, ácaros dá de braçada. Então, a gente tem visto a invasão de ácaros em culturas não antes vistas, como soja, eucalipto, milho, o ácaro, eles se expandem, eles manipulam o ambiente. Então, eles tecem teia, com essas teias, eles criam um microambiente adequado, se protegendo de outros predadores, por exemplo, e eles causam danos diversos. Aí, no cítrus, no café, diferentes famílias, como o Tânipalpide, por exemplo, transferem vírus eles enrolam as folhas, eles provocam galhas, como os eriofídeos, bronzeamento em tomate, em alho, provoca esse enrolamento, em frutíferos, como a manga, malformação de gemas. O ácaro da lixia inviabiliza a produção de lixia hoje em dia. O bacerialite é um ácaro, assim como a lixia, exótico. Então, aqui, nada de braçada. então ele enrola as folhas, ele produz esses pelos a coloração marrom, que algumas pessoas colocam como sendo líquen, ou sendo coisas que não é, isso é apenas uma ação do ácaro que provoca crescimento do tecido. Mas, tem os ácaros que predam, e esses ácaros que predam, eles buscam, eles são ativos dos canos. O califórnico, por exemplo, atacando tetraniquídeos, ele é extremamente ativo, ele busca a sua presa, e quando você solda ele no campo, quer ser higienicais ou vegetação, ou ambientes protegidos, como, por exemplo, de hortaliças, ornamentais, eles buscam o seu alvo, e eles destroem. Então, eles não têm problema de resistência, como aplica, como tem a questão em ambientes protegidos. O grande problema hoje, os produtores de rosa que a gente vem trabalhando aqui, tem situação que eles não têm o que fazer, não têm agrotóxicos para utilizar. É tudo resistente. Ou ele utiliza o meio biológico, ou ele não tem produção. Então, esses organismos, eles têm ação e não apenas em ácaros. Aqui, por exemplo, um ácaro se alimentando de trips. O trips está se virando um grande problema em diferentes lugares. O trips, ele ataca hortaliças, ele ataca ornamentais, viveiros clonais de grandes reflorestadoras, eles produzem os clones por eucalipto para vender, e ali naquele clone ataca um grande problema, é ácaro e trips. Então, e eles não podem, normalmente, nesses eventos clonais, por certificação, não se pode aplicar qualquer coisa ali. Então, o controle biológico é a maneira efetiva. E vocês estão vendo como é que ele caça, ele gruda o seu alvo e se alimenta do corpo desse alvo. Então, o que leva a problemas hoje em dia no mercado? Tem poucos produtos registrados para ácaros e desses produtos, por exemplo, a B-Mectin, por exemplo, tem populações resistentes. Ácaro tem ciclo de vida curto, tem gêneros, espécies que são uma semana. Então, você imagina, se aplica produto em cima daquela população, você tem uma resistência rápida. Em poucos, em pouco período de tempo, você tem uma resistência gigante. Então, com isso, ou você tem alternativas ecológicas, ou você tem alternativas ligadas a produtos que têm uma ação intermediária comparada com os inseticidas. Então, quando a gente seleciona os ácaros predadores, a gente também tem alimentações com relações a eles, mas eles também têm vantagens, porque não apenas se alimentam dos predadores, mas também se alimentam de pólen. E esses pólen, a gente pode ter ação de manutenção deles no campo. Você adiciona pólen em situações onde não tem a presa e ele fica ali presente e com isso ele passa a ser um guardião. Então, como é que a gente faz para selecionar esses predadores? A gente manipula eles em caso de vegetação, a gente os cria em ambientes protegidos, a gente tem que identificá-los, não são todos os agentes que são adequados, a taxonomia entra nisso. A gente faz estudos comportamentais, o Evaldo aqui presente é o pai dessa área aqui, quando ele voltou da Inglaterra trabalhando com feromônios e comportamento. Hoje a gente aplica isso em diferentes organismos, aqui é um olfatômetro, que é um sistema na qual a gente seleciona qual é a fonte de alimento que eles escolhem de uma maneira rápida, sem ter que fazer grandes experimentos em campo para saber qual é o melhor alvo, qual é o melhor alimento. Daí a gente vai para a bancada, trabalha, e daí do laboratório que a gente identifica, por exemplo, aqui um caso de um morango como um águero novo que invadiu o país, a gente vai depois para campo, e em campo você tem que testar isso. Então, esses estudos de comportamento que a gente aprende, por exemplo, nesse trabalho que a gente fez, que esses águeros manipulam a planta, eles manipulam o sistema de defesa da planta, desligam baixo o sistema de defesa e eles passam a se desenvolver muito mais efetivamente do que outros, outros insetos, outras pragas. Então, isso daqui repercute e com a repercussão a gente consegue influir para que o produtor mude a sua forma de agir. E a gente consegue fazer isso em diferentes culturas, até em coisas não esperadas, como o pinhão manso, por exemplo. Não é possível controlar a acro e o pinhão manso? O pinhão manso teve um boom de biodiesel e depois descobriu-se que ele não é tão rústico assim, ele precisa de adoração, ele precisa de manejo e, com isso, veio ver problemas de ácaros como um problema nas regiões mais secas. E a gente tem solução para isso também. Então, investiu, você tem retorno no controle biológico e em qualquer situação, nas culturas mais não vistas, não no cenário. Então, como é que a gente tem abordado? vou pegar um exemplo do que a gente vem trabalhando com pequenos produtores que pode ser aplicado a grandes produtores em diferentes situações. É integrar o controle biológico MIP. Por exemplo, a cauda sufocáusica é uma coisa antiquíssima e que a gente vê que no sistema orgânico ou um sistema de manejo mais amplo, a gente pode usar inimigos naturais com cauda sufocáusica, por exemplo. A cauda sufocáusica, por exemplo, mostrando que ela mata o tetrânico zúrt, que é o acro rajado, e tem certa seletividade com os predadores que você solta. Porque, às vezes, você solta predadores para azitóis, mas o produtor aplica fungicido, aplica um herbicida que mata esses bichos ou tem um efeito sobre eles. Então, a gente tem que buscar também alternativas nisso e a gente encontra. Então, no sistema de produção que a gente vem trabalhando aqui com hidropônicos e com agricultores familiares, o morango tem muito a ver disso, a gente começa a aplicar estratégias de soltura desses acros predadores que vocês viram no campo e esse sistema que a gente trabalhou com 17 mil plantas, você, além do predador, você solta, coloca o pólen. Esse pólen, pólen de taboa, por exemplo, de mamona, é uma coisa fácil, os agricultores produzem eles mesmos e esses pólen colocados nos frutos, eles vão atrair esses predadores que também se alimentam de pólen, eles são generalistas, então a gente seleciona predadores para ter ambas as funções e com isso nós associamos polinizadores junto, então as abelhas nativas, essas abelhas nativas também são atraídas pelo néctar, no caso aqui, pólen, e elas, além de aumentar o tamanho do fruto do morango, elas passam a integrar esse sistema de melhorar a situação interna de produção ali do pequeno produtor e junto com os arcos predadores a gente chega a zero de praga, zero, então esse é um local adequado para arco, por exemplo, ambientes protegidos ou semi-protegidos, eles limpam, eles limpam as pragas e com isso você tem morangos orgânicos, você vende por três a quatro, se você é produtor, por três a quatro vezes mais no mercado. Nós temos a expertise, aqui mostrando que a gente trouxe um congresso internacional para o Brasil e nesse congresso eles ficam assim abismados de ver a quantidade de produtos, como o Evaldo falou, que a gente tem e fica discutindo entre nós mesmos e que não tenha aplicação geral como deveria ter. Então, para ter uma noção no mercado atual, a gente tem usado no Brasil, a gente tem desde 2006 usado neuzoiulos califóricos, fitoseilos macrópolis, fitoseilos lônjicos, e estratos lepses címitos em casos de vegetação, em pomares, em ornamental, mais de 15 mil hectares. Isso é um período muito curto. Hoje em dia, a gente tem muito mais disso. A gente tem no mercado para o produtor comprar direto das empresas que produzem isso, neuzoiulos califóricos, acro rajado, fitoseilos macrópolis, neuzoiulos califóricos, estratiolelapos címitos para o fungnatis e pragas do solo, emblizeis tamatasvenses para a mosca branca. Então, isso tudo disponível. Você compra e você tem na sua propriedade agora. só com o intervalo da logística, dependendo de onde você está. No meu laboratório, a gente está em breve soltando para uma startup um que controla trips efetivamente, uma nova espécie, que é o grande problema hoje no mercado. E para vocês terem uma noção, até 2020, São Paulo sozinho, através da FAPESP, financiou 11 startups para trabalhar só com criação de inimigos naturais. Então, só São Paulo. Isso, no país inteiro, explodiu. Aqui, um exemplo de uma startup gerada no meu laboratório, a Ecotrix. A Ecotrix, hoje, está com atuação em Minas Gerais, Espírito Santo e o Parque São Paulo. e ela produz isso, por exemplo, ovos de anagasta. Para quem cria inimigos, para quem trabalha controle biológico, você também tem que criar os inimigos naturais em laboratório. Diferente do que a Madeleine falou, que manipula o meio ambiente no sistema conservativo, no de incremento do controle biológico aumentativo, a gente tem que criar esses inimigos naturais. E a base são ovos de anagasta que custam caro. É tão caro quanto uma grama de ouro. então essas empresas produzem isso para criar tricograma, para criar óreos, o óreos controla efetivamente trips, para criar joaninhas, bicho lixeiro. A Prefeitura de Belo Horizonte vem criando joaninhas para controlar pragas de plantas, árvores do centro da cidade e também como recreativo para as crianças, para fazer educação ambiental então essa empresa fornece esse material para ela, por exemplo. Então essa empresa, por exemplo, trabalha com tricograma para finalizar, onde isso é liberado, por exemplo, em milho, tomate, soja e hortaliças e essa normalmente é a proporção que a gente usa de tricograma preciosa, por exemplo, cerca de 100 mil por hectare, 400 mil em tomate e assim vai. quando a gente vai para acros predadores, em morango, cerca de 80 mil acros predadores por hectare, isso para rosa 120, para hortaliças 100. Então essas, já temos as proporções, já temos a quantidade para trabalhar com o produtor, de quanto que ele solta, como que ele solta por área para dar o controle para respectivas pragas associadas aqui muito acro rajado e tripes e mosca branca. É isso que eu queria dizer, usem máscara, nossos financiadores são sempre fundamentais e agradeço a todos, o que eu não fiz no começo, volto aqui a agradecer ao ministro, ao Evaldo que está coordenando esse painel e ao Fernando pelo convite para a gente estar aqui debatendo esse tema que é tão fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado, Ângelo. Muito bom. Excelente palestra, excelente exposição. O ministro, o Alisson acompanhou aí de perto, deve estar encantado com tantas possibilidades de controle biológico como você nos atualizou do que está acontecendo no Brasil. Muito legal, muito bom mesmo. Vamos agora a friend from Scotland, Paul, Stephen, please. hi. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much and thank you, Fernando, also for the invitation to join this session, which I'm really pleased about and here's some really fantastic science that's going on in Brazil. I really enjoyed Madeleine's and Angelo's talk there. and they also inspired me to maybe do so, show a couple of slides. So I will share my screen with you just to show you a few things of what we're working on. One second. Can you see this? So I'll just briefly give an introduction to myself first and the institute where I work before I move on to the topic of today. So I'm located at the Institute of Molecular Plant Sciences where I'm the director. The Institute of Molecular Plant Sciences is an integral part of the University of Edinburgh and is located in the School of Biological Sciences in Scotland in the UK. And so the mission of our institute in Edinburgh is to really gain unparalleled insight into the biology of plants and the history of plants and more importantly also to provide solutions and particularly data-driven solutions for promoting plant health and plant performance in general in any climate including the tropical climates as well. And so just to give you a flavor of some of the research priorities that we have in our institute we cater around three areas of the search. the first is resilient plant health in changing environments that's very closely related to today's topic where we try to improve plant health and performance in the face of the changing climate and also in the face of emerging threats from diseases and this is of course vital to secure our food supply and also to increase food supplies for a future growing population. The second research priority is to understand the evolution diversification and biodiversity of plants and we do that by studying both living as well as extinct species. We study the biography of plants and the genomics that underpin different plant shapes and developments and so by uncovering the evolutionary pathways and plant diversification and the breadth of that plant biodiversity we try to understand where plants have come from and where they are going in the future and then finally research priority is how green factories can be used for high value products so both plants as well as green microbes and algae so the green lineage is a very rich and largely unexplored resource for high value products and these products have different properties they're medicinal properties they can improve nutritional contents of food and they can provide renewable alternatives to create to our current energy sources so these are the three research programs that are key to the institute where I work my own lab at the University of Edinburgh looks at the immune system of plants so we look a lot at interactions between plants and microbes and how those interactions play out these are essentially the warfare between the plant and the pathogen that tries to attack it and we look at different ways that we can then of course make the plant come out at the winning end of such an interaction and these approaches could be based on chemical solutions but also on biocontrol solutions so Angelo and Madeleine talked mostly about how we can have biocontrol measures based on insect-insect interactions so where you try to recruit a beneficial organism to target an attacker of plants but I want to talk to you a little bit about today in general context is how we can have plant-mediated disease resistance so how beneficial microbes can help a plant to resist insects and pests and pathogens and so microbes come in different flavors and I want to talk to you a little bit about microbiomes as biocontrol and what I'll talk to you about is shown here I'll talk to you about pathogenic versus beneficial microbes and I'll talk to you I'll just get my laser pointer about so-called suppressive soils I'll explain that to you in a moment I'll talk a little bit about systemic resistance which is a response of plants to become more resistant to pathogens how plants distinguish friendly microbes from enemy microbes and what that all means for biocontrol solutions so I'll try to do all this in just a few minutes time now first of all just to give you a quick overview or introduction into plant pathogens and pests I think pests Angelo and Madeleine have already brilliantly addressed there are many different types of insects that are attackers of plants but there are also a lot of different pathogens and these can be bacterial pathogens these can be fungal pathogens viruses as well as oomycete pathogens these are often likened to fungal pathogens but they are in fact a kingdom of their own and so somehow plants have to defend themselves against all these different types of attackers which is a massive task it's a very difficult task to do and it's particularly difficult if you think about the immune system of a plant and how that might compare to immune system for instance of ourselves we have an immune system that as we all know now very well from the current worldwide pandemic conditions we have an immune system that relies on producing antibodies against an attacker be it a viral attack or a bacterial attack or something else and those antibodies circulate in our body and they find the attacker and essentially label it for destruction by your immune system now plants do not have antibodies they don't have the capability of producing antibodies they don't have immune dedicated organs so instead every cell is thought to defend itself against different pathogens it also doesn't have a circulatory system that can circulate antibodies it's a it's an open-ended system it starts by uptake of water in the roots and then evaporation of water through the leaves so it's it's very difficult as a plant to defend yourself so how does every cell then do that well plants use different ways they have a strong innate immune system so every cell is packaged with a system that can defend itself against different type of pathogens but what plants also do is that they recruit others to help them in fact they recruit many other different beneficial microbes to help them and beneficial microbes can coat both the leaves but also the roots of plants and just to think of the roots and its interaction with different microbes we can think of our own gut system our own gut and digestion in your gut is dependent on a rich diversity of microbes that live in your bowels now we can essentially think of the roots as an inside-out gut I say inside-out because the outside of the root in this case is coated with beneficial microbes and these beneficial microbes can help plants grow so they can be plant growth promoting but they can also help the plant protect itself against pathogenic organisms so I'll introduce briefly to you the concept of suppressive soils and I'll just show you this picture as I'll talk about it so suppressive soils are soils here shown in figure c where beneficial microbes are essentially have the upper hand over pathogenic microbes there are different ways in which they can do that beneficial microbes can go in direct competition with pathogenic microbes so by for instance producing antibiotics or producing other chemicals which may outcompete the pathogenic bacteria however what's also important is that the root itself exudes different chemicals that can attract beneficial bacteria and this appears to happen specifically if the plant is under attack from pathogens or pests including by upper parts of the plant that may be under attack from pathogens or pests so what roots appear to do is they appear to attract the right type or the right mix of beneficial microbes to fight off pathogens and soils that contain these mixtures or beneficials we call disease suppressive soils and these are very precious soils that we can of course use for biocontrol now so what really happens then if beneficial microbes are attracted to the roots of plants well what they can do is they can induce a response that's called induced systemic resistance or ISR and this is a response that has received quite a lot of research but there's still a lot of mysteries associated around it so ISR is a response where beneficial microbes somehow trigger the plant to gain a higher immune level essentially they immunize the plants against future attack by a pathogen so similar to how we receive the vaccine injection a microbe can induce the plant to become more resistant to attacks by different pathogens and pests and we call this phenomena a priming phenomena and that's an important feature because what happens in priming is that the microbe doesn't cause any changes per se to the development of the plant there's no trade-off between activation of defense responses and the growth of the plant as you very often see you activate too much defense you often get penalties on the growth and the yields of your crop so but what these beneficial microbes do that induce ISR is they induce minor changes that ready the plant for infection by a pathogen but they don't affect the growth so these are very valuable ways of protecting a plant and more importantly these are ISR ISR is a broad spectrum response so it's effective against a very wide range of different pathogens meaning that you don't need a specific beneficial for a specific pathogen you can have a group of beneficials that provide your protection against virtually everything so that broad spectrum effectiveness is really an important feature then the question of course and a lot of research goes into this at the moment is how do plants actually distinguish a friend from a foe in a soil right how do you understand whether a microbe wants to help you or a microbe wants to infect and live off of you now this is a rich area of research that has shown that there's a lot of communication between the microbes in the soil and the roots communication can be chemical communication that leads to a partnership between the root and the microbe or the microbe can directly suppress the immune response that plants launch against it so if it's a beneficial microbe it has evolved to suppress an immune response that might be launched against it so that it has time to signal to the plant that it's a friend rather than a foe it's also important to realize that roots interpret microbes differently so pathogenic microbes often cause damage to the root as they try to invade whereas beneficial microbes do not so roots have evolved to learn to look for a signature of a microbe alongside damage before they trigger an immune response so beneficial microbes since it carries microbial signature but it doesn't cause any damage an immune response is also limited against this so why does all this then matter so I mentioned already before that suppressive soils can be a very important tool in biocontrol so suppressive soils can be quite precious but they can also be utilized they can be already present in a place but they can also be transplanted to new places to introduce a microbial community into a new area and it is important that microbiomes that are associated with roots and are associated with soils are heavily influenced by land management practices so things such as tilling fertilizer usage the usage of nonspecific fungicides and pesticides their influence of course by the plant biodiversity that is present so monoculture will have a lot fewer different microbes present than multicultural and of course climate change can affect that so now a lot of research is going into how you can also create synthetic microbe communities so essentially a customized community that you can then apply to your soils and these synthetic communities and suppressive soil transplants are probably I think one of the most sustainable solutions to biocontrol so I'll end there and just show you a picture of the Institute of Molecular Plant Scientists and all its scientists that are there thank you very much thank you Steven fantastic research thank you and I think we had a very interesting compliment from Angelo with Madeleine and now with Steven because there are different areas focused on control of pragas com novas perspectivas essa área de plantas e interação plantas micro organismos é realmente muito interessante muito obrigado do in a to you 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 you